De acordo com a representante do Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Mulher e Terapeuta de Mulheres, Priscila França, a campanha surgiu no ano passado, com a ideia de dar mais atenção ao sofrimento mental de mulheres com a extensa demanda da maternidade. É uma campanha que existe há um ano apenas, foi criada em Curitiba por uma psicóloga e uma psiquiatra, mas ela já está no âmbito nacional e a intenção é que realmente se espalhe cada vez mais. É uma campanha para sensibilizar a população sobre a saúde mental materna, que é um assunto extremamente importante, com números cada vez aumentando mais, porém que não tem visibilidade, que ainda a gente não tem realmente um amplo debate sobre isso, inclusive pensando em políticas públicas. Para melhor explicar a campanha, foi organizado um encontro no CRAS do bairro Alvorada, uma roda de conversa sobre a maternidade. O principal ponto da campanha da Maio Furtacor é que a saúde mental materna também importa, além da saúde física, além da saúde do bebê. Então, às vezes, a mulher conseguir pedir o auxílio e dizer que está precisando de auxílio, inclusive dentro do seu seio familiar, é difícil, porque a sociedade nem sempre está preparada para receber essa solicitação, compreender que a mulher precisa de um acolhimento. E dependendo do grau de sofrimento que a mãe está sentindo, ela também tem que tomar um cuidado maior, as pessoas em volta perceberem se ela não está conseguindo fazer muito as suas atividades, a vontade de sair da cama, aquela disposição, além do cansaço físico, as falas que preocupam um pouco mais, que podem indicar uma aproximação, uma depressão, pós-parto. Essa campanha veio aí no meio da pandemia, onde a gente teve um agravamento de números de adoecimento materno, justamente para a gente começar a falar sobre esse assunto, né? E está se espalhando, assim, porque na verdade é uma campanha onde as pessoas têm a iniciativa de promover ações, aqui a gente está promovendo, então, pelo Conselho da Mulher, e a nossa ação, além das conversas na TV para espalhar essa informação, é a gente fazer essa roda de mãe. O CRAS, que recepcionou as convidadas e abriu as portas para o encontro, oferece vários serviços em benefício da comunidade. Temos para criança, para adolescente, temos para idosos e temos o de álcool e drogas, que também são para familiares, né? De dependentes de álcool e drogas. E temos o grupo de gestantes, né? Que também trabalha a parte mental das mulheres, né? Trabalha a família, trabalha as crianças, trabalha o apoio, né? Familiar que é a parte, eu acho que, mais importante. A exemplo da roda de conversa, uma necessidade materna. Esse trabalho, muitas vezes, elas não têm lá fora, né? Então, apesar de que elas vão numa unidade de saúde, elas têm o apoio lá, eu acho que o nosso trabalho, que é a prevenção, isso é muito importante. Mas também elas saberem que existem outros profissionais, o psicólogo, o médico, o psiquiatra, ou também outras mulheres que podem estar dando esse fortalecimento. Chamar os pais, os avós, as pessoas que estão ali para apoiar, para entender que aquela mulher não precisa ter uma maternidade tão sozinha.